As piadas tomaram conta da internet. Nessa daqui, o twitteiro diz que a filha de Sabrina Sato iria nascer com 3 anos e meio e já seria matriculada na pré-escola. Nessa outra, a apresentadora da Record TV aparece com uma criança que já seria a recém-nascida Zoe. Os usuários, claro, não perdoaram e fizeram muita graça nos comentários. Mas exageros à parte, a filha de Sabrina Sato nasceu com 41 semanas. O médico Júlio Porto explica que qualquer parto que aconteça entre 38 e 42 semanas está dentro do prazo. Por conta de um acordo internacional, a gestação não é definida em meses. Essa conta foi estabelecida em semanas para que a gente fale a mesma língua no mundo inteiro. Então, se você for no Japão, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, quando você fala que a gestação tem um determinado número de semanas, todo mundo está falando a mesma língua. O médico diz que cada gestação é única. É mito dizer que o primeiro filho nasce mais cedo. Realmente isso é mito, não existe. Gestação de primeiro filho não adianta. É um conceito muito arraigado na população. Mas isso não é verdade. Cada um tem o seu tempo de nascimento. Sabrina Sato chegou a entrar em trabalho de parto e queria dar à luz de forma natural. 24 horas depois, a equipe médica decidiu fazer uma cesariana. O que aconteceu com a apresentadora é mais comum do que se imagina. 10 a 15% das gestações que entram em trabalho de parto podem não caminhar para um parto normal. E a gente tem a intervenção cesariana, que é uma cirurgia que calha muito bem nessas situações. Poliane é nutricionista e em 2018 descobriu que estava grávida do primeiro filho. Ela diz que a gestação foi tranquila e o plano dela era ter parto normal. Fiz terapia, fiz exercício físico, me preparei para não ter um excesso de peso, porque poderia atrapalhar. Tudo muito saudável e me preparando para o normal. Tem 34 dias que o Samuel nasceu, uma criança super saudável, esperta. Só que o parto não foi do jeito que você imaginou, Poliane. Você queria ter um parto normal, natural, mas não foi possível. Exatamente. Meu líquido amniótico diminuiu muito, ele reduziu para 4, então a obstetra achou prudente não fazer o parto normal. O médico explica que o Brasil é um dos países que mais faz cesariana no mundo. Apesar do recomendado ser o parto natural, ele destaca que cada caso é diferente e muitas vezes a cesariana é inevitável. A única ressalva que ele faz é que é sempre bom esperar que a mulher entre em trabalho de parto. Quando a mulher entra em trabalho de parto, várias substâncias são liberadas para o bebê que acaba amadurecendo o bebê. Então o bebê que nasce em trabalho de parto, independente do normal, cesara, ele é um bebê que vai ao seio com mais vigor, o colostro desce mais rápido, o parto é mais harmonioso. Apesar do desejo de ter tido um parto natural, hoje Poliane sabe que fez a escolha correta. Eu tive uma consciência que ter um filho é mais importante ter um parto. E isso me trouxe muito conforto, porque aí meu filho nasceu muito saudável e eu também.